Música Meu nome é Axel, sou o professor Axel, aqui do Bora Passar. Domingão agora, vamos ter a segunda etapa do Enem. A gente vai trabalhar as ciências e naturezas principalmente. E a minha dica fica assim. Na prova anterior, na prova principalmente de geografia, teve muita informação sobre recurso hídrico. A água ainda é uma preocupação real desse planeta. Então eu acredito que a água seja perguntada como um foco biológico. Podemos falar sobre a água virtual, que é o que eu acho que mais cai em prova. Lembrando que a água virtual é toda a água envolvida no processo de produção de qualquer produto. É muita água consumida no planeta. Se consome muita água com a agricultura, se consome muita água com a indústria. Então o consumo hídrico no planeta é muito intenso. E uma forma de você reduzir esse consumo de água, a melhor coisa é você reduzir o consumo de produtos. Quanto menos produtos forem produzidos, menos água é poluída e menos água é consumida. Então eu acredito que foque ao estudo da água, conheça a composição da água, a parte química, uso da água e formas de você evitar a destruição do recurso hídrico do planeta. Boa prova para todos vocês e vamos arrebentar o BNM.